Coligação O Povo Feliz de Novo, 13 Minhas amigas e meus amigos, eu sou Fernando Haddad, candidato a vice-presidente. Como advogado de Lula, posso dizer, Lula é vítima de um processo injusto. Até a ONU, a organização mais importante do mundo, reconhece o direito de Lula ser candidato a presidente. Infelizmente, na contramão dessa decisão, o TSE caçou o seu registro. Tudo começou quando nós ganhamos as eleições em 2014. Temer traiu Dilma, uma mulher honesta, e se juntou ao PSDB para tomar o poder. Com o apoio da grande mídia, alimentaram o ódio entre as pessoas. E isso foi só o começo. Enquanto perseguem Lula, o governo Temer destrói o país, corta direitos e conquistas históricas do nosso povo, vende nossas riquezas e entrega nossa soberania. A gasolina e o diesel não param de subir. Milhões estão desempregados. Famílias voltaram a cozinhar com lenha, porque não podem mais comprar gás. Como se não bastasse, cortam o Bolsa Família. Hoje, milhares de crianças vão para a cama de barriga vazia. O Brasil está voltando ao mapa da fome. Você sabe, nós jamais permitiríamos esses absurdos. Por isso que o povo não esquece Lula e os nossos governos. Vamos até os últimos recursos, pelo direito de Lula ser candidato. O povo quer aquele tempo bom de volta. Um país onde havia emprego e o salário crescia. Onde as crianças tinham escola e comida na mesa. Onde as famílias conquistaram a casa própria. E o filho do pobre podia entrar na universidade. Um país com oportunidades para todos. Este Brasil existe na nossa memória e nos nossos sonhos. Nós já fizemos uma vez. E vamos fazer o Brasil feliz de novo. Só tem um jeito para o Brasil. É a gente voltar a acreditar no povo brasileiro. A gente voltar a inserir o povo na economia. Com emprego, com financiamento, com crédito. O microempreendedor, o pequeno empresário. É preciso circular o dinheiro na mão das pessoas nesse país. Senão não tem crescimento econômico. Eu acredito no Brasil que juntos seremos capazes de reconstruir esse país economicamente e politicamente. É o Brasil feliz de novo! Trezem!